Sim galera, bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Apple Sync Brasil Seja muito bem-vindo, muito prazer, meu nome é Tony Junior E neste vídeo eu quero apresentar para você um vídeo fantástico e sensacional Então, bora lá! E neste vídeo eu quero falar para você, ou dar várias dicas aí para você Economizar bateria no iOS 14, é isso mesmo Se você não é inscrito no canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho, carimba sua inscrição Afinal, tem vídeos novos toda semana Vamos falar aqui sobre economia de bateria Vou passar algumas dicas aqui muito legais para vocês Para você economizar bateria, mas você não vai perder autonomia ou desempenho no seu iPhone, beleza? Estou usando aqui um iPhone 7 como exemplo para fazer esse vídeo para vocês E vamos aqui a primeira dica que você vai realizar nesse iPhone Se você tiver o iOS 14, beleza? Pode ser que vale também para o iOS 13 Mas como a Apple soltou essa atualização e muita gente já está usando o iOS 14 Vale aí bastante para o iOS 14 E também essas dicas que eu vou passar para você São recomendações, beleza? Então não vá... Se você quiser ativar ou desativar algumas coisas que eu vou mostrar aqui neste vídeo Fica aí por sua conta, não é uma obrigatoriedade Mas a primeira delas aqui são as notificações, galera, beleza? Pré-visualizações Sempre, ou seja, quando a sua tela estiver bloqueada Sempre vai mostrar notificações aqui para você Pode ser que você possa configurar também quando desbloqueado Assim quando você bloquear a tela e desbloquear Você dá aquele toque para desbloquear Ele vai mostrar a notificação Ou então você deixa como nunca E aí nunca vai mostrar notificações para vocês Então, galera, o que vale a pena aqui E qual a intenção deste vídeo São as notificações E para isso requer um pouco de tempo E um pouco de atenção Para cada um de vocês Até porque cada um usa o iPhone de uma maneira De um jeito, de uma forma E você pode configurar isso ao seu gosto Você pode habilitar ou desabilitar Como você quiser Um exemplo claro disso é aqui o Countdown, beleza? Para que é este aplicativo? Por que eu uso ele? Qual a função dele? Então eu posso simplesmente entrar aqui Desabilitar alguma coisa que eu queira Não precisa você desativar tudo Mas, por exemplo, eu posso desativar aqui a tela bloqueada Assim quando o meu iPhone estiver desligado Não aparece aqui uma recomendação Não aparece uma notificação Fazendo com que a tela ligue novamente E todo mundo sabe que praticamente 85% de gasto de bateria Vem da famosa tela, beleza? Então, Countdown Para que serve? Não quero Vou desabilitar E essa é a dica que eu tenho que passar para vocês Vocês precisam ver os seus aplicativos instalados E o que vale e o que não vale a pena Ativar e desativar Aqui as notificações, beleza? Por exemplo, aqui o teclado da Apple TV Vou desativar as notificações Eu não preciso desse tipo de notificação Apontando para mim o tempo todo Certo? A próxima dica aqui para vocês É acessar aqui a privacidade E aí vocês vão até a opção de serviços de localização Mais uma vez É uma segunda dica É uma recomendação O que você quer que o aplicativo faça Em execução durante o uso do aplicativo Ou até mesmo em segundo plano Então, por exemplo aqui Aplicativo casa Localização precisa Em que momento eu quero que esse aplicativo Efetue aí a localização Durante o uso Pedir na próxima vez Ou nunca Então eu vou deixar aqui como padrão O aplicativo casa Lembrando uma outra coisa também Que é muito importante Que geralmente os aplicativos da Apple São muito otimizados E consomem pouquíssima bateria Beleza? Um dos maiores vilões aqui no caso Sempre será o WhatsApp O Facebook Que utiliza na maior parte do tempo aí As localizações E consomem mais bateria Ok? Então eu tenho aqui alguns aplicativos Por exemplo aqui o Clips Clips de apps Confirmar localização Eu posso simplesmente Desabilitar Porque eu não quero Que o aplicativo Clips Realize aí Que ele pegue a localização Do meu dispositivo Ok? Se nós acessarmos então Aqui um pouco mais pra baixo Pro final Isso vai depender aqui Da quantidade de aplicativos Que vocês Tem aí no seu dispositivo E uma dica muito importante Galera Não desabilitem Os serviços de localização Por completo Ok? Se você fizer isso Você automaticamente Vai desativar aí O Buscar iPhone E aí já começa a virar problema Buscar rede Buscar iPhone Eu deixo Calibramento de bússola Eu nem uso Bússola HomeKit Ok? Identificação Do comerciante Do Apple Pay Não preciso disso Personalização Do sistema Sugestões Por localização Ok? Emergência E SOS Eu não uso Essa parada De emergência E SOS Calibragem De movimento E distância Ok? Compartilhar Localização Ok? Device Manem Gente Eu também posso Desabilitar essa opção E indo aqui pra baixo Análise Populares Rotas de trânsito Não utilizo Vou desativar Tudo isso aqui E além disso Os locais importantes Também Eu não quero Posso limpar aqui O histórico De locais importantes E desativar Essa opção Lembrando que Tudo isso São recomendações Tá bom? E você só vai ativar Se você quiser Ou não quiser Fica aí ao seu gosto Mas economiza Bastante bateria Fazer isso E pra gente Finalizar aqui Esse vídeo Galera Uma coisa muito legal Também E que economiza Bastante Bateria Seria que A opção De tela E brilho Temos algumas Funções Aqui dentro Que economiza Muita bateria Principalmente Para dispositivos Que tem tela OLED O iPhone X O iPhone XS O iPhone 11 Pro Max 12, 12 Pro iPhone 12, 12 Pro Max Todos esses dispositivos Com tela OLED Geralmente economizam Muito bateria Porque simplesmente O modo escuro Dele O modo dark Ele ativa De fato O modo preto Ele desliga Os pixels Que ficam na tela E com isso A economia de bateria Aí Vai ser Muito válida Desde que você Faça aí Configurações bacanas Pra que o seu Telefone Não perca Desempenho Então Uma dica legal Aqui É você ativar O modo automático Assim quando você Tiver Em algum ambiente Automaticamente O iPhone Através de sensores Vai reconhecer A iluminação Do ambiente E vai controlar O brilho Do seu iPhone Beleza E uma outra coisa Que é muito bacana É o bloqueio automático Galera Quanto mais tempo Você deixa Ativado O tempo de tela Sabemos que a tela 85% É o maior vilão Para gasto de bateria Então quanto mais tempo Você deixa A tela ligada Mais tempo Consome bateria Então se você Tem costume De ler Muitos artigos Ficar visualizando Mexendo aqui Nas redes sociais Você pode alterar Aqui o bloqueio O tempo de bloqueio Automático Mas eu gosto De deixar aqui Por padrão Em torno de 1 a 2 minutos Beleza Deixei aqui Nunca Agora porque Eu estou gravando Esse vídeo E não quero Que a tela Fique apagando O tempo todo E uma dica Também que eu acho Muito legal E é opcional Também para você Você elevar Para despertar O iPhone Você pode desligar Aqui Se eu deixar Aqui o iPhone Na mesa E quando eu pegar O iPhone Não vai acontecer Nada Então eu preciso Pressionar aqui O Touch ID Para o iPhone Ligar E já desbloquear Automaticamente Mas eu posso Também ativar Essa opção Beleza Desbloquear Aqui a tela Colocar o iPhone Aqui na mesa E na hora que eu pegar O iPhone Automaticamente A tela liga Eu gosto Dessa opção Ativada Porque assim Quando o iPhone Está em algum lugar Está aqui no escritório Está na mesa Quando eu pego nele Ele já habilita A tela E eu já toco Aqui para ele Automaticamente Desbloquear Beleza Galera Então Se você já utiliza Essas dicas Aí no seu iPhone Deixe aqui nos comentários Que é muito importante Para estar ajudando o canal Deixe o seu like Se você gostou Desse vídeo E se você sentiu Uma diferença Se a sua bateria Deu uma melhorada Depois dessas dicas Comente aqui também Para a gente saber Como é que está Nesse momento O seu iPhone Com esse tipo De configuração Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Não esqueça De deixar o like Compartilhar Esse vídeo Com os amigos Tamo junto É só o começo E até o próximo vídeo Valeu Fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau